MÚSICA 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 Quem me deram menos uma vez, de volta todo o ouro que peguei aqui Conseguiu me convencer, ter uma prova de amizade Se eu me deram menos uma vez, de volta todo o ouro que peguei aqui Esquecer que acredite que era uma brincadeira Que se cortava sempre um pano de chão, de nenhum nome por acelar Quem me deram menos uma vez, explicaram que ninguém consegue entender Que o que aconteceu ainda está por mim, e o futuro não é mais como era antigamente Quem me deram menos uma vez, é o fato de quem tem mais do que preciso a ter Mas se sempre se contesse, que não tem o bastante Mas se não tem mais do que preciso a ter uma brincadeira Quem me deram menos uma vez, que o mais simples fosse visto como o mais importante Quando deram menos espelhos, vivimos um mundo doente Quem me deram menos uma vez, de volta todo o ouro que peguei aqui Quem me deram menos uma vez, de volta todo o ouro que peguei aqui Quem me deram menos uma vez, de volta todo o ouro que peguei aqui Quem me deram menos uma vez, de volta todo o ouro que peguei aqui Nem me deram menos uma vez, de volta todo o ouro que peguei aqui Quem me deram menos uma vez, que o mais forte que peguei aqui Quem me deram menos uma vez, acreditar por um instante, com o que existe Acreditar que o mundo é perfeito E todas as pessoas são felizes Quem me der ao menos uma vez Fazer com que o mundo saiba que seu nome está indo E mesmo assim, ninguém me diz ao menos obrigado Quem me der ao menos uma vez Como a mais velha tribo E os mais velhos índios Por ser atacado por ser inocente Eu quis o perigo até sangue nem sozinho em Deus Assim vou te trazer você de volta pra mim Quando eu descobri que assim, eu sou você Quem me entende, foi início e no fim E é só você que tem Agora no meu fim se eu desisti É só faltar e que eu sinto É tudo que eu ainda não vi Hey! Oh! 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 Oh, 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 oh Nós teríamos espelhos E vimos um mundo doente Devecerai e não consegui E... Oh... 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 O que é isso mesmo? O que é isso? Aplausos